Mano, olha o caos aí Olha isso Meu pai do céu E aí Programação nos próximos dias aí Acho que eu tenho uma gravação semana que vem em Flamengo Se tiver mesmo Eu Só vou pra Conduru dia 18, 17, não sei Mas Se não Eu já vou acho que essa semana aí Final dessa semana Tem Dia 19 Se tudo correr bem, der certo A gente vai fazer uma ação de Natal Pra criançada lá de Conduru Que é uma coisa que infelizmente Eu não pude fazer aí nos últimos anos Por conta da pandemia Dia 18 tem farofa do baguncinha Se prepare Vem pro Dingobel Com certeza, gente Eu vou no Dingobel Isso é mais que certo Dingobel é aquele lance Quando eu tô em casa Eu sou assim Natal 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 Eu Passo com a minha família Depois da ceia Eu vou pra uma festa Na cidade vizinha lá Inclusive eu já teve até Gustavo Lima Nessa festa E Ano novo Gostoso Não vai ter jeito Partiu gostoso Já tá tudo certo Vou com o meu primo Vai ser qualidade Vai ser tipo Bahia Tanta Temos Noronha aí pela frente Eu tenho que estar lá morando Até o dia da viagem Pra poder levar alguém comigo Porque senão Eu vou ficar segurando vela pra você Pro Aj Aí não dá, né Mano As fofocas foram grandes ontem Meu pai do céu Gosto muito É, agora eu sei que Noronha é no norte, né No norte não No nordeste Caralho, eu tô dormindo ainda Nossa senhora Aproveitei muito Gritei ontem No Quaigui Gente, aconteceu um babado Ontem Mas esse aí Eu não posso falar, não Isso aí Eu me recuso Esse eu não posso Pegou alguém Não Qual é a Belato? Já foi embora, fia? Mano Foi de verdade ontem, tá? Caraca Caraca, mano Você perdeu o voo Eu fui no Afto também Mas aí eu saí Que eu lembrei que eu não tinha tirado Nenhuma foto na farofa Eu fui e tirei as fotos Eu acho que eu sou a única pessoa Que tirou foto de manhã Dormir pra quê, filha? Dorme, dorme lá em Em São Paulo, pô E sábado tem Denis Em São Paulo, hein Rafa Cunha Acabei de ver o vídeo dele Com o Com o Léo Santana Mano, eu ri muito, cara Ai, papai Gosto muito Mano, meu Deus Eu tô acabado Vai vestindo o quarto Nossa, eu tô apaixonado Quero morar aqui Cara, sério Uma das paradas mais Que eu fiquei Fiquei feliz pra caramba Com tudo aqui Mas uma das coisas Que eu fiquei mais felizão Assim É de ter conhecido Uma rapaziada aí Que eu sigo, né E que eu admiro O trabalho e tal Cara, eu sigo O Rafa já tem maior tempo Sempre curti muito A brincadeira que ele faz Né Sempre Sempre acompanhei lá E aí conheceu o cara Pessoalmente Vai só ver que Você conheceu A parte do trabalho Do cara Que é o mínimo ali Tá ligado Que é uma pequena parte Agora quando você conhece A pessoa Pô, a esposa dele Cara Maravilhosa Super gente boa Super simpática Comigo Eu O saldo O saldo O saldo Extremamente positivo De De ter vindo pra cá E ter conhecido Essa rapaziada toda Uma oportunidade Maneiraça Conheci Você tinha que conversar Com o Álvaro Pô, toda hora Eu e o Álvaro A gente tava brincando Fizemos TikTok Junto ali Dançando Ontem Deve ter ficado Uma merda Quando Fala torto Já Mas Cara É muito da hora Assim Ter tido a oportunidade De vir Num Num rolê Com Com Essa rapaziada Que eu admiro Que eu sigo Aqui no Instagram Sério Isso aí Pra mim Não tem preço Não Se eu sei da Sara Sei nada Sei nem de mim Só sei que minha irmã Me mandou mensagem Falando na hora do meu voo Só isso Mais nada Gente Álvaro é muito gente boa Cara Que moleque maneiro Merece tudo de bom Ah é Massa Falando em site de fofó Contra Agora de manhã Na verdade Eu Troquei ideia Com Com o rapaz Do Naná Rude Super gente boa Também Toquinho Toquei Muito engraçado Bicho Muito engraçado Eu tinha falado com ele No primeiro No segundo dia Brincando Mas aí Ontem Que a gente foi lembrar De fazer um vídeo Uma foto Alguma coisa Eu acho que hoje Não tem nada não gente Hoje eu acho que é só Juntar os ossos mesmo E Enterrar e acabar Eu tô Eu tô Vai Ai 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 O pai tá Bom Pô Meu pai tá Bom Acho que meu vô É o mesmo vô Do Acho não Meu vô O mesmo vô Do Isaís A gente vai ir junto Véi Eu tô rouco, pô Porque a gente fica no show, a gente se empolga, se emociona Grita, hoje teve Zulu Então, pô, funk carioca Pesado Gosto muito Mas o que eu falo pra vocês, o problema De tudo O que pesou pra mim Foi o rodeio Sexta e sábado Porque Eu acordei sábado, seis da tarde Fui pro rodeio de noite Vim virado pra Fortaleza Fiquei o domingo à noite Virei Fui dormir segunda-feira, tipo Dez da manhã Então Foi pesado, véi Foi pesado Ontem que eu precisava, ontem eu fiquei o dia todo no quarto Dormi pra caramba Pra poder conseguir ir pro Papar o quebrança hoje Ontem E deu certo Foi, gente Ju foi embora no primeiro dia Só ficou na primeira festa Foi embora segunda-feira Ia trabalhar Eu consegui desmarcar, né? Remarcar todas as minhas gravações E é isso Nossa, Gisele, mano A Gisele não precisa nem te falar nada Ela já tá ligada Ontem na hora que eu encontrei ela Agradeci Ela sabe Como que funciona o rodeio Sou amigaço do Lipe Mano Essa galera falou umas merda, véi Que eu ouvi te falar Dá vontade de rir Melhor eu ficar quieto Deixa eu ficar quieto Aí vamos ver, véi Chegar no São Paulo hoje Sério, hoje e amanhã eu preciso dormir Horrores Rapaz, eu fiquei preocupado, cara Com o Jax ontem Porque ele sumiu O Jax sumiu, 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 sumiu Falei, hum, tá amando Tá agora dormindo, filho da mãe E a farofa Coro com cacete, Vitinho Tá naquele pique Que você tá ligado Que o pai gosta, né? No pique, bebê Tu já sabe o macete Hoje é aprovada É resistência Ah, que é verdade Meu zíper tá aberto Muito obrigado, gente Por avisar É porque eu tô sózinho no quarto, né? Então Só botei a bermuda aqui Pra Não aparecer nada sem querer Ano que vem Ah, eu Ano que vem Se for chamado de novo Vamos dar o nome, pô Tá maluco Tirei um peso nas minhas costas, filho Agora eu tô tranquilo Porque daí vier Ah, véi A vibe foi uma delícia, cara Galera aqui, pelo amor de Deus Todo mundo maravilhoso Ontem foi muito da hora Ontem teve uma hora que ficou Eu, Lipe Gui, Esté, Mirella Tipo, ficou todo mundo junto ali A gente foi pra Gaiola Mano que resenha, cara Que resenha gostosa, sério Gosto muito Ô Dan, falando em farofa Lembra do... Aquele dia que teve rockzinho aí e tal Vou fazer agora de novo Não vou fazendo aquele tamanho E tal, bando, caramba Vou pegar o sítio lá Fazendo aquele esquema Aí bota a JBL pra estralar Gente, eu queria muito conhecer Fortaleza Conhecendo a Vira aqui E aí... Porra... Não poderia estrear de forma melhor, né? Coelho tá aí Cara, aproveitei Não posso falar nada, não Posso reclamar, não Aproveitei Aproveitei a farofa A única coisa que eu me arrependo Foi de não ter tomado mais água Mas eu... Tá bom também Eu vou tomar água pra caramba hoje, amanhã Porque enquanto isso eu tô aqui, né? Tô aqui Quem para é ônibus, pô Não, eu não tava lá, gente Na hora do El-Chan Não tava lá Vida que segue, Gabi Pô, foi da hora Conhecer a Gabi Maridão Galera confundindo toda hora Ele com o Michoteló Eu rindo, cara Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom Eu ia fazer uma pessoa, pô Antes de vir pra cá Só que aí, pô A passagem tava muito cara Eu desisti Conheci o Gabriel, cara O dono lá do Beach Park ontem Convidou Falou quando eu quiser É só colar e tal Bá, bá, bá Então Em breve eu venho aí Vou colar lá no Beach Park Que é um lugar que eu tenho Muita vontade de conhecer Ai, cara Ali, cara Cara, me chamaram hoje de manhã Pra ir pro tal do Carnatal Confesso que Fiquei sentido A vontade tava grande Yali também Aí eu fiz um vídeo do Yali Do Do Ney, cara Vocês não tem noção, bicho Vocês não tem noção Que vídeo sensacional Que vídeo sensacional Vou botar nos stories aí Depois pra vocês verem Ai, carica Tchau 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 Tchau